E salvas novas, finalmente temos um lançamento aqui que demorou também bastante pra ser anunciado e pra sair, cara Ultimamente temos bastante mangás aí voltando, retornando, cara, depois de um longo tempo sem voltar, né? Sem aparecer, justamente por conta da proximidade com o volume no Japão, cara E temos aqui, mano, uma leitura que eu gostei demais na primeira vez que eu li, já li todos os sete volumes E temos então, mano, finalmente, cara, Mierukochan, o volume 8, cara, olha, Miko aqui na capa, mano Já adorei, já adorei, já adorei essa parte de trás aqui, com esse tipo com salmãozinho aqui atrás, mano Que cor linda, cara, um fundo todo branco, cara, os mangás de Mieruko também são um outro caso a parte, né, rapaziada Outro espetáculo de mangá físico, cara, que o pessoal da Panini capricha demais aqui nessas edições aqui de Mieruko Cara, deixa eu abrir aqui, que o saquinho tá bem, cara, o saquinho tá bem apertado, cara Por que é que eu vou abrir isso aqui? Vai ser por aqui Vai ser por aqui na força do ódio Ai, meu Deus, relaxa, consegui Perfeito, vamos então puxar aqui Tá bem preso mesmo esse lacrezinho aqui, cara Tá bem, bem embalado a vácuo aqui Mas vamos lá, que a gente já conseguiu aqui tirar a parte principal Pegamos aqui a parte fácil aqui de abrir o mangá, né, o saquinho Beleza, está aberto Temos aqui então o volume 8, cara Como eu disse pra vocês, mano, lindo demais, cara Agora, realmente, tô me lembrando quando eu postei, acho que o volume 7, cara Quando eu postei o volume 7, teve uma pessoa que falou Cara, o volume 8 pra mim é a capa preferida, né, que ele falou que era a preferida dele E agora, vendo aqui presencialmente, cara, essa capa aqui realmente tá fabulosa, cara Fica um duelo sinistro entre a capa do volume 7 e a capa do volume 8 Eu não sei qual é a mais bonita Temos aqui as letras, né, que tem aquele relevozinho Um leve relevozinho e bate a luz, tá, aquela refletida, muito legal Lombada, cara, nossa Que chuchuzinho, cara Que coisa linda, cara Muito fofinho, cara Rosa aqui é, acho que minha terceira cor preferida, cara Gosto muito dessa cor aqui Tá um tom mais suave, né, como eu disse Tipo, um salmãozinho rosa bem suavinho, cara Lombada aqui na vertical para vocês verem Temos a Mico aqui em destaque Nome aqui do autor Parte de baixo, nenhum dano Parte superior, nenhum dano também Aqui atrás toda em branco Precisa ficar pra R$37,90 Porque nós temos páginas coloridas Bem fininha aqui, ó Saquinho de 15, como todos os outros volumes de Merucochã, tá, rapaziada É uma obra que eu gostei tanto Que eu já li todos os 7 volumes Então agora é só ler o volume 8 agora E GG O ruim é que como demorou tanto pra lançar Já não lembro muita coisa, cara Eu acho que chegou Parou na parte que chegou a luna nova Eu acho que é isso, cara Se eu não me engano Charmizão aqui Da contra capa E escritura aqui Do autor E temos aqui a primeira página Colorida Mico aqui Temos uma casa ali no fundo Aparentemente mal assombrada, né Eu acho, né Que vão entrar talvez numa casa mal assombrada Talvez vão E isso aqui colorido, né Pra você que acompanha o anime Capítulo 42 E até o capítulo 46 Temos um extra aqui Nesse volume 8 E aqui Temos então A continuação Do volume 7 Aqui, ó Aquela pessoa nova Aluna nova Que entrou na escola Eu não lembro muito bem, cara Se terminou com o gancho dela Entrando na sala Se eles foram pra algum lugar Eu realmente não me lembro, cara Vou ter que Nossa, releio o volume 7 Pra me lembrar O que aconteceu, cara Eu não lembro de muita coisa não, cara Beleza Temos aqui então Mais fantasmas Cara, mano Os traços do autor Eu sempre falo isso, né Porque Vale ressaltar Vale relembrar isso aqui Vou botar em evidência aqui, mano Os traços do autor São fabulosos, cara São lindos demais, cara Eu gosto muito dos traços Do autor de Merucochan Realmente é muito bonito Aqui as expressões, cara Eu acho muito legal Muito top, mano E você que não conhece Merucochan, cara Assista É um Um horror Com terror E ao mesmo tempo Com comédia, tá Não é tanto terror assim, tá Você sente até um pouco de calafrio Mas é bastante comédia Tem um lado de comédia aqui Bem top Olha, meu Deus Esse cara tudo enfaixado O outro aqui saindo da porta Mano, parece ser uma porta de hospital Aqui temos páginas em brancos A gráfica Deixa eu ver se se manteve Obviamente deve ser se mantido, né Gráfica corrente aqui Aqui atrás também temos um charmezão aqui Na parte final Com um lapizão aqui 2B Da hora, mano E esse aqui foi o volume 8 Tem Merucochan Lançamento aqui de julho Depois de longo tempo Sem ter lançado, né Sem ter saído, né Ser sido anunciado, né Depois do volume 7 Bastante tempo se passou Até vir esse volume 8 aqui Então, se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para não perder os próximos lançamentos Edições nacionais Importadas E o que tiver para trazer para vocês Me siga lá no Instagram Fique bem E até o próximo vídeo Tchau, tchau